Saiu voando, velho! Saiu voando! Eu acho que eu já calibrei essa fita aí já. Eita porra! Achei que eu morro. Saiu que eu mato. Você acha que alguém morro? Você acha que alguém é morto? Vai votar ninguém no Biridinho? Como eu voto? Ah, vai começar a votação. O Biridinho tava morto? Eu acho que é o Paulo Atejan. Foi ele que achou o Biridinho, mano. O que eu falo? Geralmente quem acha o defunto aí... O que aconteceu? Ninguém foi ejetado. Vou dar skip. Ninguém foi ejetado. Vou mandar juntar aí, rapaze. Deixa eu pra trás não, viado. Vou ficar com esses caras aqui. Se alguém matar eu já sei quem foi. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu sozinho aqui não, viado. Vou me matar, velho. Já usei o bagulho? O que aconteceu? O que aconteceu? Tava perto de mim o tempo todo, mano. Saiu voando, velho. Saiu voando, velho. Matou doido. Foi pro espaço. Ih, já começou com a risadinha do mal já, mano. Eu vou seguir o bom de mandar sozinho não. Ficar pra trás aí que os caras matam. Bora agora, vamos andar junto. Deixa pra trás não, viado. Calibrário distribuidor navegação de dados Calibrário distribuidor navegação de dados Não dificuldir um... Vamos lá em frente. Vamos lá... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu acho que eu já calibrei essa fita aí já. Eita porra! Eita porra! Grosdade esse jogo cara, você tá louco mano! Quem que é esse Sir Capi? O Sir Capi não vale nem igual a... Ninguém foi ajetado, quando a gente morre a gente consegue assistir os caras jogando? Sei! Ah eu fui com fantasminha! Vocês me vêem fantasma? Que massa mano! Valeu! Esse jogo aqui é mó bizarro, é muito engraçado! O fantasma atravessa a parede! Bora gente, tá quase acabando as missão! Tchau! 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 Isso é amor de Deus! O que? O que aconteceu? Falei? Pegaram ele no flagra? Falei 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 Tô aqui nela Não pode nem nem seguir aqui E aí E aí E aí e quando tem bastante missão para te fazer né velho A gente pode sabotar, a gente pode sabotar. Eu vi quem foi, mas não pode falar. Caralho, dá maior medo isso aqui, mano. Andou todo mundo junto, velho. É o jeito. Já morreu gente, mano. Quem foi? Mataram na cara dura. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ninguém sabe o que é isso. E eu vi que soltei a mim porque é isso. É, porque foi você que achou o corpo, mano. Geralmente quem achou o corpo... Eu não vi corpo nenhum do nada separado, achei o corpo. Falei, ah mano, o cara matou outro, mano. Mano, vamos acabar a missão logo, velho. Antes que... Eu não consigo achar todas as missões. Onde tem missão? Tentendenlos. hospitals. Tentendenlos. Tentendendo! Tentendo... Tentendendo! O que é que é que é que é que é o corpo? Mano, acho que foi esse toque aí, viado. Por que vocês votaram em mim? Olha os caras, mano. Olha os caras, velho. Espero que isso faça. Tchau, tchau. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que susto, achei que estava morto. O que está acontecendo? Começou a falar que a gente estava ficando sem oxigênio. Fiquei com medo. Falei que estou estragando. O toque, o que achou? Você viu alguém, sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O viridinho está quieto demais, mano. Está muito quieto. Vem aí, mano. Botou em mim, velho. Aí, velho. Eu vou andar sozinho com os caras não. Eu não vou achar alguém que está com outra pessoa. Não tem bateria no celular. É, velho. É. É, velho. O que é que é esse comis? O comis foi sabotado. Os caras estão sabotando os caras. É o palácio, olha lá, falei O que? Ele tá aqui do outro lado da sala Aham Vixe, mano, morreu, gente O que? Doido Não é eu não O cara voltou em tu, mano Safado, mano, safado Ganhamos, ganhamos O que? A gente flutuou o cara errado? Eu não sabia que dá pra flutuar o cara inocente Tivei essa ideia Eita Sai daqui, toca, sai daqui Vixe, já morreu gente Atoque, matou na minha frente Atoque, matou na minha frente tá difícil de acreditar nessa agora hein tá difícil tá difícil de acreditar tá difícil de acreditar velho eu boto na minha frente velho é sério boto na minha frente ó não sei não mano quem que é a toca tá aqui na sala tá ouvindo nós alguém flutuou mano quem que é a toque mano ela falou ai meu deus ficou vermelho aí tá acontecendo alguma coisa eu peguei me seguindo tô aqui me seguindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri